A Comissão de Constituição e Justiça se reuniu na manhã do dia 13. Foram analisados 20 projetos de lei. A maioria recebeu parecer contrário. Presidente da comissão, o vereador Eduardo Barreto, do PCdoB, explica o rigor na análise dos projetos. A gente esbarra, como eu disse, a boa vontade esbarra na lei que é regida pelo município. Porque alguns desses projetos, ou a maioria deles, é de responsabilidade de criação do executivo e não do legislativo. E aí, por questões de inconstitucionalidade, a gente deixa de criar bons projetos para a cidade. Os memorandos que vocês têm enviado, vereadores, ou para corrigir projeto, para fazer alguma modificação, não têm sido respondidos? Alguns não. Alguns até, acredito eu, às vezes por falta de comunicação entre a assessoria e alguns vereadores. Mas aí eles pedem para que a gente possa dar mais alguns dias para o memorandum e a gente acaba aceitando as retificações feitas nos projetos que chegam até a comissão. Barreto falou sobre um projeto do vereador Guti. A medida propõe critérios para fiscalização, monitoramento e controle de ocupações urbanas e irregulares. Essa coisa de ocupação territorial é bastante complexa. Eu até fiz um comentário na comissão de que a gente pega vários agentes quando se tem uma ocupação. Desde aquele cara que é o grilheiro de terra, que tira vantagem em cima do sonho de pessoas, e até aquela pessoa que realmente não tem condições de morar na sua casa própria e acaba aceitando esse tipo de oferta e morando numa área irregular. É um projeto bom, de boa ideia. Infelizmente tem alguns itens que entram na inconstitucionalidade por falta de, no caso, uma programação de criação de despesas para ver quanto isso vai gerar para o município. Infelizmente nós aqui do Poder Legislativo não podemos gerar custos ao município quando se tem algum projeto dessa magnitude. Mas acho que a discussão nesse sentido é válida, né vereador? Até porque existem muitas ocupações regulares na cidade. Claro, claro. É um problema que aflige muito a cidade de Guarulhos. Não só a cidade de Guarulhos, como todo o estado, como todo o Brasil. Então a gente dá o parecer contrário. Esse projeto segue para as outras comissões. Tendo um parecer favorável, ele vai para o plenário. Como o plenário é soberano, possivelmente chegue aí na discussão e a gente consegue fazer a votação favoravelmente por esse projeto no plenário.